Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Cada teleaula que passa, o Caio fica mais estudioso e empreendedor. Dá uma olhada nesse exemplo. Hoje, nós vamos trabalhar com esta máquina aqui. E ele já está estudando a peça. Eu estou aqui analisando essa válvula de controle pneumático para entender como é que ela funciona. É, hoje a gente vai ver um montão de componentes pneumáticos. Na teleaula de hoje, você vai ver como é o funcionamento e a manutenção de vários tipos de compressores. Vai conhecer a rede de ar comprimido e ver como ela deve ser feita. Vai conhecer também os atuadores e as válvulas e ver como é feita a manutenção deles. Esta máquina aqui está apresentando um problema no acionamento pneumático. Ela está precisando de uma manutenção. Eu vou ajudar o Caio aqui a solucionar esse problema. Agora você fique ligado porque a nossa teleaula está apenas começando. Aqui nessa fábrica, a gente pode ver que existem vários tipos de máquinas. Além das polias e correias, engrenagens e alavancas dos sistemas mecânicos, a maioria das máquinas tem sistemas hidráulicos e sistemas pneumáticos. Os compressores de ar comprimido, os atuadores e as válvulas são alguns equipamentos que formam um sistema pneumático. Os sistemas pneumáticos são bem parecidos com os sistemas hidráulicos que a gente conhece. Os sistemas hidráulicos funcionam com óleo sob pressão e os sistemas pneumáticos usam o ar sob pressão, ou seja, o ar comprimido. Esses dois sistemas permitem que as máquinas e os equipamentos sejam mais rápidos e seguros. Os sistemas pneumáticos substituem o trabalho repetitivo, que cansava muito os trabalhadores nos processos industriais. A pneumática é muito importante. Ela fornece uma energia mais adequada ao trabalho de vários tipos de equipamentos e máquinas. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases que se misturam com a poeira, com a fumaça e com os vapores de água. A água evapora e se mistura com os gases. Nas cidades poluídas, o ar tem partículas de fumaça. É assim que é formado o ar da atmosfera. O nosso planeta está cheio de ar e ele ainda é de graça. E é este ar que a gente usa na pneumática. Na pneumática industrial, a energia do ar comprimido é usada nos atuadores, nos cilindros e motores. São as válvulas que controlam o trabalho em um circuito pneumático. É claro que é sempre necessário estar fazendo a manutenção dos sistemas de ar comprimido. Eles precisam apresentar vazão e pressão constantes. Precisam estar limpos, livres de qualquer impureza. E também não podem estar contaminados por água. Os compressores são máquinas que captam o ar da atmosfera e o comprimem até chegar na pressão certa para o trabalho. A pressão atmosférica normal ao nível do mar é uma atmosfera que é igual a 1 bar ou 100 quilo pascal. Nos equipamentos pneumáticos, a pressão mais usada é 6 bar ou 600 quilo pascal. E esse é o símbolo que representa os compressores nos diagramas pneumáticos. Os compressores podem ser de dois tipos. Vamos ver os compressores de deslocamento positivo. Os compressores de deslocamento positivo possuem câmaras fechadas que conseguem guardar os sucessivos volumes de ar durante o trabalho. Esse ar pode ser pressionado com uma força muito grande. Os compressores de deslocamento positivo podem ser compressores de parafuso ou compressores de pistão. Esse aqui é o compressor de pistão. Ele pode ser de simples ou de duplo efeito. Os compressores de pistão, eles podem ter um ou mais estágios de compressão. Agora, para a gente fazer a manutenção desse compressor, precisa sempre verificar se o filtro de sucção está sempre limpo. E quando o filtro não tiver mais condições de trabalho, é preciso mesmo trocá-lo. E fora isso, a gente tem que verificar o nível do óleo e se as ligações de saídas de ar não têm vazamentos. Também precisamos verificar o aquecimento do compressor, o sistema de refrigeração, a tensão nas correias e o funcionamento da válvula de segurança. Agora vamos ver o outro compressor de deslocamento positivo. O compressor de parafuso pode ser acionado por um motor elétrico ou um motor a diesel. O motor impulsiona um par de parafusos que giram um contra o outro. É assim que o ar é transportado e comprimido, desde a secção de admissão até a descarga, que é a saída. Os compressores de parafuso não precisam de muita manutenção. Eles têm poucas peças móveis e não possuem válvulas de entrada ou de saída. E trabalham com uma temperatura interna baixa. Além disso, quase não produzem vibrações. Então, esse tipo de compressor tem uma vida útil maior. A gente só precisa instalar ele longe das paredes e do teto, e sempre em pisos de concreto nivelado. Vamos ver agora outros tipos de compressores. Além dos compressores de deslocamento positivo, nós também temos os compressores dinâmicos. Os compressores dinâmicos aceleram o ar através de um elemento rotativo, que empurra o ar para vários difusores e lâminas. Assim, eles transformam a velocidade do ar em pressão. Esse tipo de compressor é usado para grandes massas de ar e pode ter um ou mais estágios. O compressor dinâmico pode ser compressor centrífugo radial ou compressor axial. Vamos ver como eles funcionam. O compressor centrífugo radial é usado quando precisamos de uma grande quantidade de ar constante. Dentro dele tem um rotor com pás inclinadas, como uma turbina. O ar é empurrado por esse rotor que trabalha em alta rotação. Assim, o ar é lançado através de um difusor radial. O compressor axial é usado para grandes capacidades de ar e para altas rotações. Cada estágio do compressor tem duas fileiras de lâminas. Uma é rotativa e a outra é estacionária. As lâminas rotativas do rotor transmitem a velocidade do ar. Essa velocidade do ar é transformada em pressão nas lâminas estacionárias. Para fazer a manutenção desses compressores que trabalham em alta rotação, é preciso que eles parem para poder fazer a limpeza, trocar os rolamentos e os filtros. Quando as lâminas estão danificadas, precisamos fazer a soldagem e o seu realinhamento. E como em todas as máquinas, quando os compressores apresentarem barulhos e ruídos maiores do que os normais, nós devemos parar imediatamente o trabalho e descobrir a causa. Quando a gente tem que fazer a manutenção de uma máquina como essa, é muito importante verificar a rede de ar comprimido. O ar passa pelo reservatório principal, pelos secadores, vem através da rede e chega até aqui, no filtro regulador, mas sempre mantendo a mesma pressão. Vamos ver isso mais de perto? As redes de ar comprimido devem sempre ter conexões das tubulações com raios arredondados. A linha principal, em regra, deverá ter uma inclinação aproximada de 1% em relação ao comprimento. Nos pontos mais baixos, deverão existir drenos automáticos para a drenagem do condensado água-óleo. As tubulações sempre são pintadas de azul e também são aéreas. O projeto todo da rede deve prever as possíveis expansões e reservatórios auxiliares. As válvulas podem interromper os ramos sem prejudicar o funcionamento de toda a rede. E para fazer a manutenção das redes de ar comprimido, é preciso verificar as conexões. Assim, nós podemos localizar eventuais vazamentos. Precisamos drenar a água diariamente ou a cada hora, dependendo do estado do ar da rede. E sempre analisar o filtro, o regulador e o lubrificador. Ou seja, analisar o FRL, que tem sempre que estar na entrada de todas as máquinas pneumáticas. As máquinas pneumáticas possuem dois tipos de atuadores pneumáticos. Para se fazer a manutenção dos atuadores, a gente precisa seguir sempre os parâmetros de construção dos atuadores. Isso a gente encontra nos catálogos dos fabricantes. Assim, a gente consegue saber o diâmetro interno do cilindro e da haste, a pressão máxima, a temperatura de trabalho, o curso mínimo e o curso máximo e as características dos amortecedores. Além do tipo de lubrificante que deve ser utilizado e da força máxima de avanço e de recuo. Além dos tipos de construção. Bom, vamos ver agora quais os tipos mais comuns de problemas com os atuadores. Os problemas mais comuns que acontecem com os atuadores são o desgaste de retentores, da mola do cilindro, da camisa do atuador e o ressecamento das guarnições e dos retentores. Também é necessário cuidar para que não aconteça excesso de pressão e ver as condições do respiro do cilindro. Muito bem, existem quatro grupos de válvulas pneumáticas. As válvulas direcionais, as válvulas de bloqueio, as válvulas de controle de fluxo e as válvulas de pressão. As válvulas direcionais são as mais importantes. Elas conseguem orientar o ar comprimido dentro do sistema. Vamos ver como é feita a manutenção das válvulas direcionais. As válvulas direcionais precisam estar sempre limpas por dentro. Os anéis de borracha devem ser trocados quando se desgastam. É assim que as válvulas podem manter boas condições para realizarem o seu trabalho. E quando a válvula não está em boas condições, o mais certo é trocar por uma nova. Agora vamos falar desse outro tipo de válvula pneumática. São as válvulas de bloqueio. Elas podem ser válvulas alternadoras, que são usadas quando precisamos enviar sinais de lugares diferentes até um ponto comum de comando. Podem ser válvulas de simultaneidade ou de duas pressões, que são usadas quando precisamos de duas pressões ao mesmo tempo. Ou ainda, as válvulas de escape rápido, que também são válvulas de bloqueio e são usadas quando a gente precisa de movimentos mais rápidos do êmbolo dos cilindros. Por isso, elas devem ficar dentro ou o mais perto possível do cilindro. Agora vamos ver as outras válvulas pneumáticas. E aqui nós temos as válvulas de controle unidirecional. São elas que controlam a vazão de ar nos atuadores. Para fazer a manutenção dessas válvulas, é preciso verificar sempre se a sede de fechamento apresenta algum desgaste. Ou se as guarnições de borracha têm alguma rachadura. E finalmente, as válvulas de pressão. Elas podem ser de segurança ou reguladoras de pressão. São elas que garantem a eficiência da pressão nos sistemas pneumáticos. Para fazer a manutenção dessas válvulas, é preciso fazer uma limpeza semestral. E sempre que possível, limpar e trocar as guarnições e também as molas. Molas, guarnições, válvulas e atuadores. Está tudo novo. Acabei de fazer a manutenção do sistema pneumático da nossa máquina. E a nossa teleaula está terminando. Vamos prestar mais atenção ainda, porque vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os compressores, os atuadores e as válvulas formam um sistema pneumático. Você viu que existem compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. E como é feita a manutenção deles. Você aprendeu como é o funcionamento e como deve ser a manutenção da rede de ar comprimido. E por último, você viu como é que os atuadores e as válvulas funcionam. E como devemos fazer a manutenção deles. Depois de mais uma teleaula de manutenção, o melhor a fazer é estudar e resolver todos os exercícios. Assim, você faz uma boa manutenção no seu aprendizado. Bons estudos e até a próxima! E até a próxima! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação 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 F